As cenas de circuito são de uma loja de celulares que fica na avenida. O bandido se faz de cliente. Ele está com um celular na mão e finge que o aparelho está estragado. Depois vai até a vitrine em que os celulares à venda estavam expostos. Olha e demonstra interesse em comprar. O funcionário abre a vitrine e depois de muito perguntar sobre os celulares, o ladrão coloca todos no bolso, anuncia o roubo e manda o funcionário da loja se esconder. A principal mercadoria hoje que eles procuram aqui é os celulares. É um fácil acesso e um pequeno porte para carregar. O roubo aconteceu há uma semana e por causa dele nenhum celular fica exposto na vitrine. Aqui a gente removeu a mercadoria, que são os celulares da vitrine. Todo lojista está fazendo isso, pondo outro tipo de mercadoria mais barato na vitrine, e não colocando mais celulares, porque é um tipo de mercadoria que chama a atenção do bandido. Na loja do César também não tem celular exposto. Tudo para não chamar a atenção do bandido. E quando a gente tem aparelhos, dependendo da fisionomia do cliente, a gente fala que a gente não tem, a gente esconde a mercadoria, devido ao medo do assalto mesmo. A farmácia onde eu estou agora já foi alvo dos bandidos três vezes. A última vez, eles entraram aqui pelos fundos da loja, arrombaram a porta e levaram mais ou menos 15 mil em mercadorias. Até hoje, o dono daqui tenta recuperar esse estoque que foi perdido. Olha como estão as prateleiras, praticamente vazias. Gilson, como foi quando o senhor chegou aqui e viu que a sua loja, a sua farmácia tinha sido arrombada? Isso foi em janeiro. Cheguei, trabalhei no domingo até as 22. E na segunda-feira, como normalmente nós abrimos, eu fui até o fundo. E aí estava arrombado o portão, a porta dos fundos que dá ali como se fosse uma cozinha. E os computadores que já tinha uns 15 ou 20 anos que eu os tinha, memorizando todo o histórico do escritório, quatro computadores e medicamentos de perfumaria. A gente se sente fragilizado, se sente o último do ser humano. Você trabalha a vida inteira, como eu trabalho aqui há 45 anos, e de repente os meliantes vêm e você não tem a quem recorrer. Pior é isso. Este barbeiro também já foi assaltado. Até a compra de uma moto não deu certo, porque ladrões entraram na barbearia e levaram o dinheiro. Além de assaltar a gente, roubou o dinheiro que estava na bolsa da mulher e roubou várias pessoas que estavam aqui dentro, crianças, a gente atende mais a criança aqui. E a gente ficou muito constrangido com os celulares de clientes. A gente se sentiu responsável por isso, né? Depois desse crime, o Paulo teve até que equipar a porta de entrada aqui da barbearia para poder evitar que alguém entrasse sem que ele quisesse, né? Ou se ele estivesse inseguro, ele não precisa nem abrir. Como que é? Como que você fez aqui? Como que funciona essa porta? Ah, essa porta já tinha uma tramela, só que precisava de acioná-la manualmente. A gente estava trabalhando ali, não podia nem virar as costas para a rua. Chega pessoa de capacete, você não tem segurança, ela pode entrar e pode ser um ladrão. E essa porta, no automático, ela passou a ser, ao bater, ela tranca. Aí ela está trancada. A Avenida Cesar Lattes é a principal do setor Novo Horizonte. Por causa da localização, ela é muito movimentada. E até pelo tanto de lojas, também atrai muitos clientes. Enquanto nossa equipe estava presente, vimos a polícia militar na região. Mas para os comerciantes, o que falta mesmo é um trabalho de segurança pública mais planejado. Eu acho que o governante, o governador é que tem que chamar as comunidades, discutir com as comunidades, com os oficiais do EPM, e a gente, de uma forma concatenada, buscar uma solução. A insegurança que atinge boa parte dos que estão trabalhando, também chega naqueles que moram ou somente passam pela região. Praticamente todos os entrevistados disseram que não se sentem seguros ali. É muito perigoso, né? Assalto, já tive o celular roubado aqui. Você tem que ter cuidado demais da conta na hora de você sair de casa, entrar no carro, né? Tem que ter muito cuidado.